Quem tem medo de virgem é ovo Quem não foi, mas foi como se fosse Dar a volta à terra inteira Sem sair da sua rua Quem espera no céu a recompensa Quem crê em Deus e nele não pensa Por julgar ser verdadeira Uma dor que não é sua Assim falou Zaratustra Assim falou Zaratustra Ou fui eu que assim ouvi Nenhuma verdade é justa Nenhuma verdade é justa Pelo menos para mim Assim falou Zaratustra Assim falou Zaratustra Ou fui eu que assim ouvi Nenhuma verdade é justa Nenhuma verdade é justa Pelo menos para mim Nenhuma verdade é justa Nenhuma verdade é justa Nenhuma verdade é justa Quem ficou à espera de Godô Quem partiu e nunca mais voltou Nas manhãs de nevoeiro E só no país da Alice Quem julgou as bruxas de Salém Quem pôde um dia salvar alguém E por medo ou por dinheiro Ficou ludo e nada disse Assim falou Zaratustra Assim falou Zaratustra Ou fui eu que assim ouvi Nenhuma verdade é justa Nenhuma verdade é justa Pelo menos para mim Assim falou Zaratustra Assim falou Zaratustra Oi, oi, oi oi, 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 o Aplausos Aplausos